E tem uma receita, hum, tá de babá, ó, só que vocês já vão, olha só, ó a lindeza que a gente preparou aqui pra vocês por dia das crianças. Meu Deus, que tudo! Amo suspiros, amo compartilhar com vocês as receitas aí que vocês amam em casa também. Então já compartilha aí se você gosta, se você tem uma receitinha especial, manda pra gente, pra gente também já compartilhar e conversar com a Anny que tá aqui junto comigo. Deixa eu dar um abraço nela, hoje a gente vai ficar aqui, ó, porque a Licefone vai atrapalhar, eu disse, vai de jeito nenhum, que eu quero aqui esse, 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 como é o nome que a gente chama? Fiarco. O arco, o painel, esse painel, o painel pra comemorar o dia das crianças. Bom, e falando em dia das crianças, tem coisa mais colorida e gostosa que suspiro pro dia das crianças? Não é? Super combina, olha aí. Toda criança gosta. Gente do céu, Rafael José, ele, se ele pudesse, ele comia, assim, 30 sacos. Meu Deus, menino, pelo amor de Deus, vai dar dor de barriga. Mas, ó, hoje a gente vai ensinar você aí de casa a fazer e também uma excelente oportunidade pra empreender, né? Verdade. Tem pessoas que vendem nos saquinhos, né? Isso. E é super criativo, pode vender nos parques. Nas festinhas de aniversário faz sucesso. Gente, em festa de aniversário, esse faz um sucesso, eu procurei muito pras festinhas de aniversário do Rafael José. Então já fica a dica aí pra você também que quer, além de empreender, fazer pra festa do seu filho, tá bom? Já compartilha o Instagram aí da Anne pra gente compartilhar pro pessoal de casa também, tá? E vamos para a nossa receita, o passo a passo, pra você acompanhar também e fazer aí na sua casa. Bota aí, gente, receitinha dos nossos suspiros. E ela trouxe dois modelos, como diz, né? Dois sabores aqui, ó. Super prático aí a gente ver os ingredientes, né? Quatro claras, duas xícaras de açúcar cristal, uma xícara de açúcar de confeiteiro impalpável. Qual a diferença dessa? Essa aqui, ela tem como se tivesse um amido, né? Ah, entendi. Aí raspas de limão e uma colher de sopa de baunilha. Então, pra não colocar o amido separado. Isso, 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 isso. Então tá aí. Bom, gente, pouquíssimos ingredientes. Poucos. Poucos ingredientes e a gente vai começar a compartilhar e fazer aqui com vocês. Aqui ela trouxe o suspiro, pode voltar, meninos? Ó, aqui ela trouxe o suspiro tradicional, né? E o formato vai de acordo com o gosto de cada pessoa. É, o gosto de cada pessoa, é. E aqui ela trouxe o suspiro. Eu fiz essa rosetinha que pode ser no pirulito também, né? Esse aqui, né? Isso, é. Ó, gente, esse aqui é recheado. Eu recheiei com creme de avelã, mas aí fica a critério de polícia. Quem gosta? Eu já olho pro Francisco ali, né? Ó, os meninos. É, 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 é. É, minha gente, é igual o menino balançando. Vamos comemorar o Dia das Crianças em Grande Estilo. Bora conversar com o que a gente começa primeiro. Aqui a gente vai colocar numa panela, as claras. Esse é o mesmo que a gente faz, é tipo, esse ingrediente, esse preparo é o mesmo que a gente faz aquela pavilova? Isso. É? A diferença é que tem o açúcar impoupável, né? Que na pavilova não tem? Isso. Ai, gente, pavilova. Muita vontade de alguém faça pavilova aqui, eu já falei pras meninas. É, a gente vai colocar... Coloca o açúcar. O açúcar. Aqui tá as claras. Isso. Claras, açúcar. Isso. As duas xícaras de açúcar. Duas xícaras de açúcar. Aí aqui a gente vai, a gente leva no banho-maria. Ah, é? Isso. Quem, é, pra quem tem habilidade, né, que já tem um costumezinho de fazer, que a gente coloca no fogo mesmo, sem o banho-maria. Que ali é rapidinho. Que você tem que ficar de olho, né? É, mais rápido ele derrete o açúcar. Ele tem que ficar sem nenhum grumozinho de cristal. De cristal. Isso. Entendi. Aí aqui a gente vai levar, né, eu... Primeiro assim, só no banho-maria. Só no banho-maria. Então tá. Então vai lá. Você vai fazer, você já tem habilidade, você já sabe, né? É, já vou colocar te dar pincouro. E eu já aproveito, porque você viu que a gente tá aqui em clima de aniversário, de festa e tudo mais. Como tá aí, Anne? Vou aí no coisa ou posso esperar mais? Você pode vir aqui só pra me mostrar o ponto pra bater. Ah, deixa eu ver. Aí eu já trago batido já quando você voltar. Ah, deixa eu ver como tá. Ih, fica bem branquinho. Isso, ó. Aqui já não tem mais nenhum grumozinho de açúcar. Olha só. Porque se você não tomar cuidado no fogo, vira um... Isso, isso, ele vai cozinhar, a Clara. Aí aqui você coloca na batedeira. Já coloca na batedeira. Aham. Aí pode acrescentar já a raspinha de limão, o... Aham. A baunilha. A raspinha de limão, a baunilha e... Só a raspinha de limão e a baunilha, né? Isso, aí pode bater. Isso. Então tá. Então, gente, a gente vai acrescentar aqui agora a raspinha de limão e a baunilha e vamos bater. Como é que tá aí o nosso... Bateu já? Ah, bati, ó. Esse aí fica, Stefânia, ó. Deixa eu ver. Ah, fica bem fio. Aí aqui a gente já vai acrescentar o outro açúcar. Já vamos acrescentar o outro açúcar. Isso, aí dá cinco minutinhos, dois minutinhos de batida só pra ele dar aquela misturadinha. Esse aí é o açúcar... Impulpável. É, o açúcar de confeiteiro impulpável. Ah, então tá, tá. Bate. Ela tá só dando uma mistida, já já ela vai bater e a gente vai mostrar pra você como fica. Ó, antes da gente ver aqui um pouco da nossa música, como que a gente vai mostrar aqui... Pronto, Stefânia, aqui, ó. Vou dar três diquinhas de ouro aqui pra finalizar. Quando a gente for utilizar ele, tem que ou passar o plástico filme pra poder já utilizar novamente ou colocar um paninho, porque se deixar ele exposto assim, ele resseca. O ar, né? Resseca. Resseca, ele vai ressecando. Aí aqui eu já coloquei na manguinha de confeitar, quem não tiver pode colocar um saquinho de açúcar que se tiver em casa. Olha aí, gente. Aí aqui a gente já vai fazer aqui, ó. De preferência uma forminha baixa, porque ele não assa, ele seca no forno. Ah, tem que ser uma forminha baixa, né? A temperatura do forno a mínima possível. Quem tiver o forninho elétrico a mínima possível, 80 graus. Aí você tá fazendo o branquinho, quer fazer colorido? Isso. Vou já pintar. Tem o corantezinho em pó e o líquido. Aí você escolhe a cor que você quiser, fazer o que você quiser, ó. Ai, minha gente, eu adoro isso aqui. Vocês gostam? Eu adoro. Eu não vou mentir. Deixa eu voltar aqui na minha cozinha pra gente mostrar como ficou o nosso suspiro. Aí a gente deixa quanto tempo de forno, amiga? Em média 40 minutos. 40 minutos, né? 40 minutinhos, porque ele demora um pouquinho mesmo pra ele não assa, ele seca. Como que a gente vai saber se tá bom? Ele já sai, ele já solta, é. Entendi. Gente, Anny trouxe, meu aniversário foi terça-feira. Anny trouxe pra mim um bolo tão sensacional, Anny. Mais uma vez eu quero agradecer, tá? Primeiro pelo carinho de você ter vindo aqui me fazer essa surpresa maravilhosa. Volta pra cá, meninos. Volta pra mim, de trazer essa surpresa maravilhosa e um bolo sensacional, um dos mais deliciosos que eu já provei na vida. Dani, você conseguiu comer o bolo? Eu trouxe um pedaço pra Dani. Então, a Anny já tá no mercado há bastante tempo, né? Já, já. Sim, que começou a pandemia, que começou tudo. Isso, eu adoro compartilhar a história aqui das minhas chefes que vêm na minha cozinha. E a Anny é uma delas, que é um exemplo, por isso que eu sempre gosto de trazer mulheres assim de fibra pra você aí de casa também se espelhar e, claro, começar o seu projeto, empreender e fazer delícias assim como a Anny faz, junto com a Anny Cakes. Ó, é arroba, Anny, é 2NY, tá bom? Underline Cakes122. Tá? Dá pra colocar aí, mas a gente vai compartilhar também lá no nosso Instagram. Exatamente. Anny, deixa eu aproveitar. Anny Cakes, pode falar. Vou aproveitar e mandar um abraço pra minha pequena Anny. Que tá lá em Nazária com as outras bebezinhas minhas também. Bebê moça. Um beijo, são quantas? São três, uma de 20, uma de 18 e a Anny de 9. Ó, eita mulher. É uma coisa assim, né? É um malabarismo que não tem quem entenda. É. Gente, mas eu fiquei super emocionada. Eu sou uma boba, eu fico super emocionada sempre. Eu sou uma boba, 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 eu sou uma boa 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 boa